Olá, quinto ano! Hoje estamos aqui para mais uma aula e hoje com a disciplina de geografia. Então, antes de vocês realizarem as atividades da página 28 a 32, vamos dar uma relembrada em cada um desses elementos que estudamos, ok? Então, vamos lá! Primeiro, o que é população? População é o conjunto de pessoas que habitam um determinado território. E o que significa o IBGE? IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E qual seria a função do IBGE? Ele tem o objetivo de realizar estudos e reunir informações sobre a população do nosso país. O censo demográfico. Qual é a função do censo demográfico? Ele tem a função de obter informações sobre os diversos aspectos da população. E o IBGE realiza esse censo demográfico a cada 10 anos. O último censo demográfico realizado foi em 2010. Ou seja, agora em 2020, todos os dados desse censo demográfico serão atualizados. E a partir de 2021, teremos novos dados sobre a população do nosso país. População absoluta. O que será a população absoluta? É o número de habitantes de um município, unidade federativa ou um país. Já a população relativa é a quantidade de habitantes em relação àquela superfície ocupada. A pirâmide etária que nós estudamos na aula passada. A pirâmide etária também tem a função de poder analisar por meio de gráficos dados da população brasileira. Migração. O que é migração? É um termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Temos aí os dois tipos de migração. A migração interna, que foi o que eu falei na aula passada, são os movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. Ou seja, se uma pessoa se desloca de um estado para o outro, isso é a migração interna. Há a migração interna. Então, é o deslocamento das pessoas dentro do país. Embora que vá para outra região, mas se não saiu do Brasil, então chamamos de migração interna. A migração de retorno é aquela onde a pessoa sai da sua terra em busca de melhores condições de vida, de emprego, melhores condições de saúde, mas por algum motivo, até mesmo por perder o emprego, eles retornam para a sua terra de origem, para o seu lugar de origem. Então, isso se chama migração de retorno. Vocês aí, diante dessa... De relembrar esses conteúdos, vocês aí agora irão responder das páginas 28 até a página 32, que é onde encerramos os nossos conteúdos do volume 1. Na próxima aula, já iniciaremos com o volume 2, mas tenham o volume 1 em mãos, porque eu irei fazer a correção dessas atividades da 28 a 32. Como complemento, certo? Vocês irão fazer a página 67 a 70 do livro de atividades, certo? Vamos lá para as correções das atividades da aula passada. Vamos lá. Peguem o livro didático de vocês e abram na página 24 para a correção. Com base no gráfico, resolva as questões propostas a seguir. Como era a distribuição da população brasileira entre as décadas de 1940 e 1960? Então, entre essas décadas de 40 e 60, a população rural era maior que a urbana. Embora em 1960 tenha ocorrido uma diminuição da população rural e um aumento da urbana. B, em qual década da população urbana ultrapassou a população rural? Só é analisar o gráfico. Então, foi na década de 1970. C, que informação o gráfico revela sobre a década de 2010? A população urbana maior que a população rural, né? Você conhece pessoas que migraram da área rural para a urbana? Se sim, converse com elas para descobrir o motivo de terem deixado o campo. Se não... Agora na página 27. Primeira questão. Decifre o enigma e descubra o termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Então, o que eu falei, ó, a resposta é migração. Página 28. Passei agora. E vamos para a correção do livro de atividades. Na página 63. Primeira questão. Qual é a resposta correta? Letra A. Conjunto de pessoas que habitam um determinado território. Se chama população. B. Grupo de pessoas que apresentam características comuns, físicas e culturais. E a resposta é etnia. C. Sigla do órgão do governo federal que reúne diversas informações sobre o nosso país. IBGE, lembrando, todos com letra maiúscula. D. É realizado pelo IBGE a cada 10 anos. Indica a quantidade de moradores de cada município brasileiro. Por exemplo, do que estamos falando? Do censo demográfico. O Brasil é um país que tem uma população numerosa. Portanto, é um país populoso. Segunda questão. Vocês irão elaborar um caça-palavras no diagrama a seguir. Certo? E vão colocar nesse diagrama. Cisto demográfico, etnia, população, IBGE e populoso. Aqui está uma dica do livro. Acho que dá para vocês perceberem aí. Certo? Vamos para a página 64. Terceira questão foi para decifrar o enigma, né? Os códigos pelas letras. E descobrir em que áreas o governo pode investir ou realizar ações para melhorar a qualidade de vida da população. Então, vamos lá. As palavras foram saúde, transporte, segurança, educação e saneamento. Quarta questão foi para pintar os retângulos que contêm as informações que podem ser coletadas pelos recenseadores do IBGE durante o censo demográfico. Então, as respostas corretas que vocês pintarão são condições de saneamento, gênero masculino e feminino, informações sobre os moradores e as características do domicílio. Na página 65, analise a árvore genealógica da família Diana e marque a alternativa correta. Vocês irão marcar a alternativa C. Apenas há 1, 2 e 4 que estão corretas. Então, marquem a alternativa C. Sexta questão, as respostas corretas são a letra A, a letra C e a letra E. Vamos para a página 66. Reescreva as frases que você não assinalou na questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, vamos corrigir a alternativa B e a alternativa D. A alternativa B ficará. Atualmente, a taxa de natalidade do Brasil vem diminuindo, pois as famílias estão tendo um número menor de filhos. Essa é a correção da letra B. Vamos para a frase da letra D. A partir de 1950, houve uma melhoria nos serviços de saneamento básico e avanços na medicina. E com isso, o crescimento natural da população brasileira aumentou, pois houve diminuição da mortalidade. Oitava questão, indique duas ações que o governo pode desenvolver para melhorar as condições de vida da população brasileira, de acordo com a faixa etária. Então, temos aí a imagem dos idosos. E quais são as ações que o governo pode fazer? Investir em assistências médico-hospitalar, em aposentadorias, em mais opções de lazer. Aí temos a segunda imagem dos adultos. E as ações do governo podem ser gerar empregos, promover melhorias nas condições de vida da população, que é a questão da saúde, saneamento básico, transporte. Na imagem da letra C, crianças e jovens, o governo deve investir em educação, construindo escolas, creches, universidades, construindo também áreas de lazer para as crianças. Nona questão. Na página 67. Não, 67 eu passei para casa. Hoje, né? Então, mas eu vou responder a 67. Já vocês já ficam aí com ela, né? E dão continuidade na 68, 69 e 70. Na 67, vocês estão vendo aí duas imagens que retratam alguns dos motivos pelos quais as pessoas migram do campo para a cidade. Então, vocês vão escrever o motivo que cada uma dessas imagens representa. E o décimo, siga as linhas e descubra como é chamado o deslocamento das pessoas que moram no campo e vão em direção à cidade. Lembra que eu falei que é chamado de que? Então, pesquisem aí, certo? Como complemento, eu deixo o livro de atividades das 67 a 70. A atividade de hoje foi do livro didático, página 28 a 32. E deixo aí também, ó, o positivo on. Geografia. Vai lá no volume 1, unidade 1 e responde as questões. Certo? Lembrem-se, estamos encerrando o volume 1 hoje. Mas, na próxima semana, na próxima aula de geografia, tenham em mãos tanto o livro volume 1 como o volume 2. Porque o volume 1, eu irei corrigir essas atividades que eu passei hoje. E vamos dar início ao conteúdo do volume 2. Então, bons estudos, prestem bem atenção, pesquisem no livro, nas anotações do livro. O que tiver dúvidas, procurem também pesquisar na internet, certo? Tia Cleita vai aproveitar esse momento para mandar um super beijo para cada um de vocês. Dizer a vocês que eu estou morrendo de saudades. Que eu não vejo a hora de voltar, de receber aquele abraço apertado que vocês sempre me dão. Tanto no início da aula, como no final. Então, Tia Cleita está sentindo muita falta disso. Certo? Então, bons estudos e até a próxima. Lembrem-se, próxima aula, volume 1 e 2, em mãos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Super beijo.